A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força. Amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Nós assistimos pelos evangelhos, muitos diálogos de pessoas com Jesus. Alguns se aproximam para provocar, outros são mais sinceros, mais honestos, como este que se aproximou de Jesus no texto que acabamos de ouvir. Tanto que o Senhor lhe faz um elogio, tu não estás longe do reino de Deus. O que ele soube responder com inteligência, com sabedoria e nosso Senhor reconhece que ele está próximo do reino de Deus, próximo de entender as realidades. Nosso Senhor coloca os dois mandamentos pertinho um do outro. Nós até usamos uma expressão assim, a raiz da árvore é o amor a Deus. Aquilo que se vê externamente é amor ao próximo. Mas sem esse amor a Deus enraizado, forte no coração das pessoas, não é possível viver a vida cristã. E nosso Senhor quer que nós pratiquemos este único amor, raiz, depois tronco, folhas, frutos e flores. Este único amor que nos aproxima de Deus e nos faz desfrutar a presença do seu amor eterno. É a palavra de vida eterna. A palavra de vida e nos faz desfrutar a presença do seu amor eterno.